Em uma das noites de vinte semanas Vamos lá, já tem muita morena Forró e tem muito pra derrubar Leiramos o carro e seguimos o destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos na piquejada Uma linda morena já me convidou Venha campeão, vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que ama o vagueiro forró Que ligado, venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que ama o vagueiro forró Que vive ligado, aceitando o convite da morena Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom raqueiro Tem que fazer o que eu faço Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom raqueiro E uma das noites de vinte semanas Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou E uma das noites de vinte semanas Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Está tendo vaquejado Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena forró Que foi pra derrubar Entramos no carro e seguimos o destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Venha campeão, vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que ama o vagueiro forró E me ligado, venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que ama o vagueiro forró E me ligado, aceitando o convite Na morena bela, me levando o velho Entrando o salão, mudando o pegado Passificado, conversando o grado E lá no forrozão Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom raqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom braqueiro Tem que pegar a mulher no laço Quando bate o verão da beira da praia Se vem muita gente Vem de longe chegar Pra ser um bom raqueiro Pra ser um bom raqueiro Só o que vi Mas quando a chuva cai Primeiro é mesmo, mais Depois vem São João Se reúne a moçada Fazendo a latarica do forró Se reúne a moçada Fazendo a latarica do forró Vem, 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 cair no forró Comigo pra riar Dançando, vem o forró Só acaba quando sai Vem, 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 cair no forró Comigo pra riar Vai, cair no forró Só acaba quando sai Ya, ya, canto sóia Ya, ya, canto sóia Ya, ya, canto sóia Canto sóia